Mas não importa, já diz o velho e conhecido refrão Quem quer, manda, quem não quer, faz Não Gato escaldado não se olhe nos dentes Não Não peça água fria que te dê maçãs Não, porque o gato escaldado Como é que era? Você não me assusta, porque é como diz um velho e conhecido ditado O que ri por último come mais chocolate O que tem mais saliva ri melhor O que ri comendo chocolate é o último que come Pois eu vou lhes responder com o velho e conhecido ditado Não há nada novo que dure cem anos Não O sol nasce velho